Meus amigos, minhas amigas, olha, um drama acontece na Orla Marítima, ali no centro turístico. O que virou um ponto de apoio, de ajuda, hoje, além disso, virou um ponto de drogas, de confusão. São pessoas dormindo de dia, fazem sexo aberto, né? E isso é complicado numa área turística, não é? Nada contra quem não tem onde morar, muito pelo quanto temos que acolher, mas não dessa forma. Olha o que aconteceu, não é a primeira vez, vou mostrar a vocês que não é a primeira vez isso. Briga por causa de pedra, de craque, de dinheiro, é lamentável, né? Temos que acolher, sim, mas como? Naquele local que não pode ser, né? Até porque não tem garantia de nada, tem que ter uma casa, um abrigo para essas pessoas, né? Vamos ver. Atenção, minha Paraíba, atenção, meu povo, manhã de segunda-feira, aqui no bairro de Tambaú, bem às margens aqui, de fato, na Orla de João Pessoa, na praia de Tambaú. A polícia militar e essa viatura do SAMU, além das motolâncias, foram acionadas na manhã de hoje para socorrer uma mulher vítima de arma branca, ou seja, ela foi esfaqueada. Pelo menos duas perfurações, duas perfurações enquanto dormia. E a situação aqui é a seguinte, de acordo com a polícia militar, essa mulher foi atingida por esses golpes de faca quando estava dormindo. e teria uma rixa inicial com a outra moradora de rua. Estava aqui, onde infelizmente é um local onde as pessoas procuram para dormir, pessoas que não têm teto, né? Pessoas em situação de rua. E ela estava aqui no local, dormindo quando foi atingida. Aqui a jovem informou que estava dormindo, sofreu duas facadas abaixo da parte axilar, uma mais profunda, com sangramento bem considerável, a outra mais superficial, foi atendida, os colegas da motolâncias chegaram, foi feito o acesso venoso, foi feito o oxigênio, porque ela estava com uma certa dificuldade de respirar. Em seguida chegou os portos avançados e a médica complementou o atendimento, mas requer uma atenção redobrada. Você chegou aqui rápido, assim que esse caso aconteceu. Ela chegou a dizer alguma coisa para vocês do SAMU? Não, é só a revolta dos colegas dela aí, achando covardia, covardia, mas a mesma não comentou nada se tinha alguma briga com a jovem que esfaqueou. Disse só que estava dormindo e sofreram essas duas facadas. Tentou reagir, mas a jovem que esfaqueou saiu correndo. A polícia militar, ela esteve aqui no local e as guarnições já saíram. Tudo isso para tentar encontrar essa suspeita, que é moradora de rua, que também estava aqui no local, e que de acordo com os moradores aqui, ela pegou esse punhal, uma faca, inclusive pequena, e atingiu aí essa mulher enquanto estava dormindo. Agora a polícia militar segue procurando essa mulher para tentar encontrá-la e ela ser levada aí para a central de polícia. Duas mulheres estavam em conflito aqui por uma questão ainda não descoberta pelas guarnições. E em determinado momento uma delas foi deitar e a outra se aproveitou e puxou um punhal e desferiu dois golpes de faca no tórax da vítima. Nós já temos identificação da acusada e estamos inteligentes para tentar localizá-la. Ela também é moradora de rua e deve estar nas próximas idades. Ela estava com muita dor, mas ela ainda estava consciente, ela estava orientada, sendo que sentindo muitas dores em virtude dos ferimentos. Diretamente da praia de Tambaú, com a imagem Zé R. Velton Linsa, que repórter Betinho Nascimento, acompanhando essa situação de mais uma tentativa de homicídio em João Pessoa, para a sua TV Arapuã. É, olha, veja bem, nada contra, muito pelo contrário, temos que ajudar o próximo, o irmão e a irmã, que não tem moradia, isso é fato. Mas só que não pode ser ali, a céu aberto, né? Tem que ter um abrigo com todas as condições de banheiro, alimentos. O que não pode é essa esculhambação aí. Fazem as suas necessidades no meio da rua, muitos estão alcoolizados e drogados, quer dizer, importunando turistas, é quem traz renda para cá. Só não pode ser ali. Ali, nem canto nenhum. Local de pessoa, a gente acolher e dar condições de uma sobrevivência digna. Mas no meio da rua, aí, olha, isso tem a primeira vez, não. Já é, tem, você for contar aqui, tem várias, olha aí, com faca, eles têm alguns que cobrem com um lençol, como aquela manta, não é aquela manta, aquele cobertor e ficam lá brincando de mexer o zóio. Tem que resolver isso, não pode ser ali. Esse local aí é um local de turismo. É um local que vai atrair dinheiro e renda para o Estado. Turismo hoje é o dinheiro mais limpo e mais tranquilo para um país. Você vê, há países que sobrevivem à sua renda per capita maior é com turismo. Mas aí não pode, né? Esse local aí não, nem local nenhum. Eles ficam, é o relento aí, né? Ficam no parapeito aí do centro turístico, quando chove, se molha. Quer dizer, é uma condição sem muita dignidade, né? Temos que dar dignidade, mas num local apropriado, né? Tchau, tchau, tchau.